Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje pessoal aqui mais um vídeo no canal, certo? Vou mostrar aqui a vocês como consertar aqui um cano, né? Quebrado aqui, certo? Aí aqui no momento eu tô sem... tô sem joelho aqui, certo? Tô sem o T, né? Pra fazer as instalaçãozinhas, né? Hidráulica pra poder fazer o conserto do cano, né? Minha esposa foi limpar aqui embaixo da pia Aí derrubou a lata de tinta que eu tenho aqui em casa Que eu uso pra fazer alguma coisa de... Uma reciclagem que eu invento, né? Alguma coisa de material aí que eu faço artesanato, né? Ela derrubou e quebrou a... O cano, né? Lachou o cano Aí eu vou ter que inventar aqui Agora no momento eu não tenho Não tenho nada pra fazer aqui agora, né? E não pode ficar a água aí, né? Pingando aqui e escorrendo, né? O tempo todo aí, né? Aí eu vou dar um jeito aqui e consertar aqui agora Vou inventar aqui alguma coisa pra... Vou ver se dá certo, certo? Pra vocês também verem aí se der certo Vocês fazerem aí na casa de vocês, beleza? Se caso venha acontecer algo parecido com isso Tem um acidente doméstico, né? Que quebrou o cano, né? Aí você não tem como recorrer agora Não tem nada onde comprar agora E entrar na minha casa não tem, né? Que é o T, né? Que é o... O joelhozinho lá que você faz a... Tudo pra você fazer a instalação, né? Hidráulica, né? Como se você não tiver, né? Eu vou agora inventar aqui, né? Vocês me acompanham aí Vou ver se eu consigo fazer Né? Se eu conseguir aí Bom, né? Pra vocês também que vão ver que dá certo, né? Quem gosta do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like aí Compartilha Beleza? E é importante, valeu? Bora pro vídeo Não sei se vai dar pra vocês verem, pessoal aí Certo? O cano é esse aqui, ó E ainda eu tô aqui nessa pia aqui Certo? A gente tá fazendo uma reformazinha aqui em casa, né? Na parte de trás aqui do... Né? Aqui era o quintal, né? Aí eu tô, né? Fazendo aos pouquinhos aqui Já tá com um tempinho Já que eu parei essa reforma aqui atrás, né? Condições aí, né? Financeiro, não consegui ainda Mas se Deus quiser eu vou conseguir, né? Aí, pessoal Vocês podem ver aqui, ó Bem ali, ó Tá vendo ali a água minando ali Jorrando, pingando e espirrando Deu um laxãozinho ali, ó Olha lá o laxão no cano, né? Tá vendo? Bem nessa... Nessa parte que a gente faz a conexão, né? E aqui, ó Aqui tem o joelho, certo? Ali, mais na ponta lá tem outro joelho, certo? E aqui tem essa parte aqui Que é uma conexãozinha aqui, né? É uma chamada de luva Isso aqui é luva Aqui é uma luva, certo? Aqui é joelho Aqui no final é joelho, certo? E isso aqui que eu tô na mão aqui, ó É um T Beleza? Mas eu tenho só esse T aqui, ó Então Ele não vai me servir Certo? É o que eu vou fazer aqui agora Não tem condição de eu fazer isso aqui Só com esse T aqui, né? Aí eu tenho aqui, pessoal Um pedaço de cano, certo? Que eu vou aqui inventar agora, né? Uma ideia aqui que surgiu aqui agora na minha cabeça Eu vou tentar fazer aqui, né? E ver se vai dar certo, né, pessoal? Eu creio que vai dar certo aí, né? Espero que vocês gostem aí, né? Quem gostar aí Se inscrevam no canal Compartilhem aí Beleza? Isso aqui é uma gambiarrazinha de emergência, certo? Pra resolver ali, ó O problema ali que tá vazando ali, né? Tá com dois dias vazando ali água ali Né? Eu trabalhando Não tenho como Não tive como fazer Eu largo de noite do trabalho, né? Não tive como fazer ainda Hoje eu tô de folga aqui Aí eu vou inventar aqui Essa ideia aqui, né? Acompanha o vídeo aí Beleza? É isso aí Bom, pessoal Aí aqui Primeiro passo Nós vamos fazer o seguinte Eu vou vir aqui, né? Já como eu mostrei a vocês aí, né? Que quebrou aqui, né? Aí um acidente doméstico, né? Que aconteceu aqui em casa, né? Aí eu vou Eu só tenho um só Que eu mostrei a vocês aí, né? Tenho só um aqui Um T, né? E não vai servir pra nada Pra mim agora aqui Porque esse T aqui Que eu mostrei a vocês Ele tem aqui, ó Ele é assim, né? Aí pra mim não tem como Eu usar ele aqui agora, né? Tem aqui um pedaço de cano Aí não vai ter como Usar aqui agora no momento, né? Aí que que eu vou fazer aqui agora Primeiro passo Eu já desliguei ali a água, né? Aí eu vou Cortar ele aqui, ó Pronto Cortei aqui Na parte de baixo Aí agora Eu vou Cortar ele aqui Bem aqui nesse comecinho aqui, ó Eu quero aproveitar esse restinho de cano aqui, ó Pra trás, né? Pra mim fazer essa emenda aqui Que eu vou fazer essa ideia aqui agora, né? Pra ver se vai dar certo, né? Pronto Também aqui, pessoal Eu tirei aqui, ó Certo? Isso aqui Infelizmente Agora virou É lixo, né? Porque já foi colado já aqui, né? Isso aqui não serve mais pra nada Infelizmente É lixo Né? Agora, pessoal Vamos vir aqui, ó Um pedaço de lixa Já fiz aqui a primeira etapa, né? Aí, como eu falei pra vocês, né, pessoal? Aqui agora, no momento Eu não tenho, né? As franquições Agora, no momento, né? Eu tenho só a KLT, né? Que eu confio em vocês aí Aí, eu vou evitar aqui agora, né? O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho aqui Esse pedaço de cano Certo? Tenho aqui um pouquinho de areia Certo? Areia de construção Beleza? A areia Ela tem que tá Um pouco molhada, certo? Pra poder dar certo aqui O que a gente vai inventar aqui agora Beleza? Aí, eu vou fazer o que é que é agora Eu vou encher aqui Esse cano de areia Beleza? Todinho aqui, ó Você vai ir Apoia direitinho aqui Dá um jeito de colocar areia, né? Até Até em cima do cano aqui Certo? Até topar em cima do cano mesmo E assim mesmo Você vai ter que ir colocando aos pouquinhos aí, né? Pra ela ir caindo dentro aqui do cano Cair todinha aqui lá dentro do cano Dá uma batidinha aqui, ó Pra ela Cair todinha dentro do cano Agora aqui vai Apilando aqui Apilando bem ela aqui dentro do cano Apilando bem Tá? Então você vai batendo aqui, ó Ela vai entrando Isso aí é algum som aí Ignore quem é do vizinho É, pessoal Tá aqui a mulher que tá filmando, né? A minha câmera aqui A minha esposa, né? Ela senta junto comigo aqui nos vídeos, né? Gravando os vídeos comigo Aí tem hoje Tem o som do vizinho aqui do lado, né? Aí você ouvir aí Você ignorar aí que Faz parte, né? A gente mora perto de... Tem vizinhança aí, pessoas, né? Vizinho perto aí Faz parte Bom, pessoal Feito isso aqui já, né? Topamos aqui o cano de areia Beleza? Aí O que eu vou fazer aqui agora? Vai limpar aqui Essa areia que caiu aqui no chão Ó Vou utilizar aqui esse tiroro aqui, né? Pra fazer aqui O movimento com o cano, né? Certo? Aí eu vou colocar a folha aqui nesse papel aqui Bom, pessoal, feito isso aqui, ó Até quando se queimar, né? Nós vamos agora aqui, ó Cuidado pra não se queimar, né? Eita Vamos descer aqui o cano, né? Então, pessoal, amoleceu bem aqui o cano, certo? Aí eu vou dividir aqui, ó Dividir aqui um pouquinho aqui, certo? E vou aqui, ó Bom, pessoal Como eu falei pra vocês, né? Que aqui ia ser um teste, né? Que eu já falei pra vocês aqui Beleza? Ó Eu consegui dobrar aqui No tijolo, certo? Mas não ficou bom Certo? Porque ficou essa dobrinha aqui, ó Eu não quero que fique essa dobra Certo? Foi teste aí, beleza? Pra vocês verem aí, né? Consegue dobrar Mas ficou essa dobrinha aqui Querendo usar assim Também eu poderia usar Mas eu não quero usar ela Porque essa dobrinha aqui, né? Aí eu vou aqui agora novamente Certo? Com outro braço de cano aqui Beleza? Outro braço de cano Certo? Esquentar aqui novamente Aqui eu vou botar aqui, ó Pronto É assim que eu quero Ele aqui, ó Beleza? Quer desfriar aqui um pouquinho Vou apagar aqui Se for aqui É só se manter aqui, né? Apaguei ela aí Aqui um pouco Certo? Vou ajustar ela aqui assim, ó Bom, vocês verem aqui, ó Beleza? Aí aqui Vamos só Retirar aqui toda a areia, né? Dentro dele Bom, tirei aqui toda a areia Você vê aqui, ó Eu consegui fazer aqui a volta Certo? Ó Sem Deixar o cano Com dobra, né? Com imperfeição, né? Igual esse aqui, ó Beleza? Como ficou esse aqui, ó Fui dobrar ali no tijolo Certo? Não deu certo Ou se for dobrar ele Na forma arredondada Beleza? Ele encaixa certinho Você vai conseguir fazer aí Seu sistema aí certo Pra você fazer aí O... A sua gambiarrazinha aí Beleza? Aí agora O que eu vou fazer? Agora aqui Aí agora aqui, pessoal Vou colocar aqui Fogo de novo Certo? Em outro traço de papel Beleza? E aqui eu vou fazer o seguinte Certo? Vou esquentar aqui, ó Só aqui A boquinha do cano aqui, ó De pouquinho Pra não... Pra não estragar aqui Certo? Nosso tabaquinho Acabou de fazer, hein? Pronto Aqui já tá bom Né? Mas aqui, ó Um dedo A espécie de tudo Ele entrou aqui, ó Beleza? Espera que ele enfriar um pouco Certo? Pra ele ficar certinho Aqui, ó Pra não ter... Né? Mas a gente ficou Pra botar aqui A cola de cano Né? Pra não ter nenhum problema aí De vazamento Certo? Aí, ó Feito uma boquinha já aqui Certo? Aí eu vou fazer o que Aqui agora? Aí eu vou medir aqui, ó O tamanho que eu vou pegar aqui, ó Pra ele encaixar aqui Certo? Aí ele vai encostar lá na parede Aí eu vou fazer agora aqui Pra poder ele encaixar aqui, ó Certo? Acaba aqui Acabou aqui, ó Acabou aqui E vamos esquentar um pouquinho aqui Para trabalhar aqui mais um pouco Tira aqui assim, beleza? Mais ou menos assim, deve ter essa curvatura aqui Beleza? Tira aqui, enfiar um pouco, certo? Pronto pessoal, já enfiei aqui A invençãozinha aqui Gambiarra aqui Já reabri aqui Já fiz aqui a dobra no cano E agora aqui Onde eu cortei aqui Essa parte aqui Que tem joelho, que tem luva Que aí não presta mais para nada Vai para o lixo Aí eu vou colocar aqui A parte de baixo Vamos testar aqui Isso vai dar certo Bom, já vi que vai dar certo aqui pessoal Vai dar certo, né? Agora vamos fazer o que aqui? Vamos usar aqui a cola de cano Beleza? Para não ter ela Para a cola de cano pegar, né? Bem Vamos colocar aqui ainda Onde que eu não vou ali Aqui também por dentro Colocar aqui A cola de cano Vou colocar aqui Acima e embaixo E aqui em cima Empurrar bem aqui Segurar aqui um pouquinho Para a cola pegar bem Mesma coisa aqui Né? Do outro lado Colocar aqui um pouquinho De cola aqui Para dar um reforçozinho aqui Passar aqui um pouquinho De cola aqui Só para dar um reforçozinho A margem Para garantir Eu acho que aconteceu isso Bem garantido, né? Quando o pessoal Terminei aqui, ó Certo? Servicinho aqui simples Gambiarra Aí, né? Vocês viram aqui, ó Quebrou bem aqui, ó Não derrubou a Lata em cima aqui, né? O barco da pia Quebrou bem aqui Certo? Bem na luva mesmo Aí ficou vazando aí Certo? Aí troquei também ali A torneira quebrou também A parte de cima De abrir a torneira Do resisto, né? Quebrou Tirei também Botei outra torneira Né? Que eu já tinha aqui Né? E como eu não tinha aqui A conexão aqui Aí eu inventei Para vocês verem, né? Inventei aí Vocês veem aqui Um serviçozinho simplesinho Né? Consegue fazer aí Beleza? E é isso aí, pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado aí Quem gostou Compartilha Comenta aí Deixa o seu like aí Que é importante Certo? Dá aqui uma força Para o canal Beleza? E quem é inscrito no canal Desde já Sou bem grato aí A todos aí Certo? Aí, pessoal Quero deixar para vocês aí Certo? Dois canais aí Certo? Que eu sou inscrito No canal deles aí Né? Isso é o bom conteúdo aí Certo? Que é O nome do canal É a vida do renal crônico Beleza? O nome do canal A vida do renal crônico Certo? É um assunto bem interessante aí Certo? Pessoas que sofrem aí De De doença renal, né? Crônica, certo? Rapaz aí Faz tratamento aí Certo? Incentiva aí As pessoas que tem Esse tipo de problema Que faz hemodiálise aí Né? Todo dia aí Beleza? Ótimo canal aí Para vocês Curtirem lá, certo? Se inscrever lá A gente acompanhar É muito bom É uma motivação, né pessoal? Superação de vida aí E o outro rapaz aí É o canal Rosivaldo River Né? O nome do canal Rosivaldo River Certo? O canal aí Ele mostra aí O dia a dia aí Dele Certo? Mostra paisagens aí Sobre aí Animais Certo? Natureza É muito bom Né? O canal ótimo Aí também Excelente, certo? Para quem quiser Acompanhar aí Beleza? E é isso aí pessoal Né? O vídeo foi esse Beleza? Agora eu vou ligar ali O resisto Para vocês verem aqui Que não vai ter Vazar água Água nenhuma aqui Certo? Eu vou ligar aqui Beleza? Aí pessoal Já liguei aí Certo? Liguei aqui Ó Vocês podem ver aqui Certo? Não está vazando Aí ó Certo? Aqui ó Sem contar que está Malhando o que estava É Ó Beleza? Não está vazando Certo? Aqui em cima também Vocês ignoram aí A bagunça aqui É assim mesmo Né? Cheio de bata Ó Vou ver aí ó A água está correndo Normal aí ó Certo? Beleza? E vocês veem aí Que lá não está Nem vazando Né? Sinal aí pessoal Que o serviço Dá certo aí Beleza? Dá bastante certo aí O serviço Certo? E é isso aí É isso aí pessoal Né? Espero que tenham gostado Do vídeo aí Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Valeu pessoal Ó Tchau 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 O que é isso?